como está isso tem de ser aqui perdoar liberar perdão cura doenças e se eu te contar um relato de uma paciente minha de uma cura que não estava sendo conseguido a partir de medicamentos e se eu te disser que eu tô falando aqui muito mais da parte médica do que da parte de espiritualidade vídeo para marcar vidas e vídeo pra você compartilhar eu sou doutor fernando lemos eu sou colopatologista cirurgião das doenças do intestino do reto e antes de começar o vídeo que convidar a fazer parte da nossa comunidade nosso canal planeta intestino é gratuito clico de desinscrever-se e você sabe que a partir de hoje você vai receber apenas informações com comprovação científica que essa é o principal objetivo nosso principal lembro tanto que eu fui convidado pelo youtube eu faço parte de um chamado youtube real que são os médicos escolhidos selecionados do mundo todo pra trazer informação com credibilidade são os médicos eles indicam as pessoas poderem assistir e eu também te convido pra curtir a nossa nossa página o nosso canal se você faz isso você faz com que o youtube distribua para mais pessoas lembra canal é meu canal é seu aqui você pode seguir compartilhar e passar para as pessoas que você ama elas também poderem aprender um pouco mais com a medicina e com tantos outros assuntos que as pessoas pedem que eu fale e palestra aqui pra vocês eu só vou começar primeiro com um relato tá uma paciente minha aproximadamente 38 39 anos eu acho que é 39 anos e ela começou com síncope para quem não sabe síncope como se fosse um desmaio ela desligava caia depois acordar ela começou com palpitação cardíaca né e ela rodou esse estado do rio grande do sul né fez exames cargiológicos tudo que você pode imaginar uma pessoa de 39 anos tudo recorreu cargiologistas foi neurologistas foi neurocirurgiões foi em otorrinolaringologista avaliar a parte do labirinto tudo aí exames laboratoriais mais diversos exames para ver a parte em relação a fluxo cerebral exames todos normais quase que eu que eu cito o nome dela aqui que eu me imaginei conversando com ela e na verdade tudo normal e essa jovem senhora que inclusive tinha até ser fácil pediu um fez um laudo de afastamento do seu do seu trabalho chegou a mim começamos a conversar e eu quero resumir a história porque o vídeo ficaria muito curto poderia fazer um vídeo só sobre essa história que ela teve um abuso sexual pelo seu pai não chegou a ter penetração mas foi a passagem de mãos nas regiões íntimas carícias que o pai não deve fazer um filho uma filha né e ela tinha entre os seus 9 e aos seus 11 anos depois os pais se separaram por outros motivos ela chegou a contar isso pra mãe a mãe nunca acreditou nela só depois que ela ficou mais velha e o pai já tinha desaparecido do mapa parece que o pai até já já faleceu e na verdade o que faltava para ela era liberar o perdão perdoar esse pai a gente começa a julgar mesmo mas como perdoar um monstro como mesmo para perdoar um um homem com esse caráter logo nós vamos chegar nesse tópico mas eu vou te finalizar a história ela perdoa ele não falou com ele que já ou tá morando num local muito distante ou faleceu não me lembro não quero contar a história pela metade pode ser que ela esteja me ouvindo e só ela perdoou no seu coração ele e ela se curou ela abandonou medicamentos ela casou ela teve filhos e a cura dela deu pelo perdão eu tô contando aqui um detalhe muito chocante de um abuso sexual de um pai uma filha que é algo que nos dá uma ira né nós humanamente falando teríamos vontade de pegar algo e agredir essa pessoa que fez isso ok mas nós conseguimos entender que quem foi a prejudicada uma vida toda sofrendo por não perdoar foi ela só que talvez tenha outros casos alguém te traiu ou financeiramente ou em relacionamento amoroso ou algum bullying que você sofreu na infância você lembra claramente qual foi a coleguinha ou coleguinha que fez o bullying que fez você passar vexame humilhações por parte do esposo de esposa de amigos de parentes raivas contidas que você carregou por causa de patrão ou patroa ou até mesmo colegas de trabalho que fizeram algo para você situações que você não merecia e você foi caluniado usar o seu nome você não tinha nada a ver com isso tudo aí e tudo isso você foi carregando ao longo de muitos anos eu citei apenas alguns exemplos tá você pode pensar no teu exemplo da pessoa que você lembra que você tem raiva que você faz o teu coração disparar que ainda você tem uma sensação muito ruim quando lembra daquela pessoa lembra agora daquela pessoa que te feriu que te machucou que até hoje você carrega na tua memória essa pessoa nós estamos numa sociedade pessoal que as pessoas são doentes as pessoas estão adoecendo né e os consultórios de psicólogos e psiquiatras nunca tiveram tão cheio e eu digo para vocês um dos grandes sentimentos que estão adoecendo as pessoas além da culpa um dia podemos fazer um vídeo sobre culpa e é não liberar perdão e não perdoar e o que a ciência tem mostrado hoje em dia está corroborando com completamente com isso que eu estou dizendo para vocês que logo vou falar alguns sintomas sabe como é que você sabe que você não perdoa lembra daquela pessoa que te feriu lembra daquela situação que te chateou que até hoje você se lembra você vivencia nos teus sentimentos nos teus ser como se você estivesse vivenciando aqueles momentos que talvez já passaram 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás e você está vivenciando ainda você ainda pensa naquela pessoa você ainda pensa naquela situação você ainda tem uns sentimentos de raiva de ira quer dizer que você não perdoa e quantas pessoas vivem até hoje lembrando de pessoas que lhe feriram pessoas próximas, pessoas não tão próximas chefes, colegas de trabalho familiares próximos, quem não é tão próximo assim amigos, vizinhos, colegas da universidade colegas de 1º e 2º grau hoje até já falam ensino médio fundamental no meu tempo era 1º e 2º grau e você vivencia como se fosse aquilo e passou um tempo e você não pensou que você viveu aprisionado a pessoa que não liberou perdão olha como essas coisas é uma incongruência era pra ser a pessoa que feriu que vive aprisionado não é é a pessoa que não liberou perdão nós logo falaremos por causa do porquê isso sabe porquê? olha só, raciocina comigo você leva a pessoa que você não perdoa para os lugares mais íntimos da tua vida você dorme muitas vezes pensando nessa pessoa você foi viajar momentos de lazer apareceu alguma situação e você lembrou daquela pessoa quantos anos já passaram e aquilo ficou marcado e você você de vez em quando está caminhando por algum local e pensa se eu encontrar aquela pessoa você está aprisionada você está ficando alguém doente porque você não liberou o perdão o perdão é quando você está carregando um veneno dentro de ti e você não consegue se livrar desse veneno ou um outro exemplo que você está com um lixo com um cheiro muito ruim dentro de você e você não libera pra fora ou outro exemplo você está carregando nas costas um peso um saco muito pesado e onde você vai você carrega esse saco pesado e seria apenas você largar esse saco você pegar esse veneno e colocar pra fora você cuspir você vomitar o que está te causando mal é uma incongruência mas as pessoas não conseguem entender isso e o que a ciência tem mostrado ultimamente tem até um grupo muito interessante faz pouco tempo que eu descobri um estudo um grupo de colegas médicos se eu não me engano é do estado da Bahia é um grupo de médicos que estuda a parte da espiritualidade junto com a parte de sistema cardiovascular parece que até a sigla é GENCA foi esses dias até uma pesquisa que eu fiz que eu descobri que começaram a haver pessoas com problemas cardíacos por causa de problemas de culpa e de falta de perdão teve outro colega num grupo do Albert Einstein eu me esqueci o nome dele agora depois eu até posso pesquisar e alguém quiser perguntar aqui nos comentários eu pesquiso e eu cito os méritos pra ele que fez um grupo de 100 pessoas que infartaram 31.1% dessas pessoas eram pessoas raivosas no sentido que não liberavam perdão eram pessoas magoadas pessoas tristes por situações do passado que ainda o aprisionaram você tem noção que é 31.5% se fosse 3% 5% já iria me chamar a atenção 31.5% o que os estudos médicos mostraram que a pessoa que não perdoa tem alterações no mapeamento das ondas cerebrais diferente de pessoas que não carregam situações sem liberar perdão observaram que o cortisol que o hormônio que nos causa ansiedade estresse ele tem um basal mais elevado em pessoas que não liberam o perdão você está doente você está sofrendo você não sabe o porquê está sofrendo como essa minha paciente que estava sofrendo por que não liberar perdão a falta de perdão adoece a falta de perdão te deixa dentro de um calabouço o que que observaram que dá de sintomas físicos em pessoa que não libera o perdão você não precisa ter todos eles mas eu vou dizer pra vocês primeiro dores de cabeça cefaleia arritmias cardíacas risco aumentado de infarto agudo do miocárdio tendência ansiedade generalizada e depressão pessoas estão sempre irritadas pessoas estão sempre com raiva pessoas que tornam os seus relacionamentos em casa ruins por causa do seu humor tonturas pessoas que investigaram se tem labirintites ou desmaios como essa minha paciente tinha tudo isso foi observado e estudado com esse aumento do cortisol com alteração destas ondas cerebrais alteração da parte vascular que são as famosas doenças psicossomáticas ou doenças funcionais que você faz exames e não aparece em absolutamente nada e um dos tópicos é a falta de perdão independente da tua crença independente de quanto espiritual você é ou não e qual igreja que você acredita a bíblia que pra mim é a palavra de Deus fala bem claramente que se nós não conseguimos perdoar não tem como Deus o Criador nos perdoar e nós não temos como ter paz ou pra quem acredita a salvação da nossa alma do nosso espírito se nós não liberarmos perdão porque Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados pecados que você comete até hoje foram levados na cruz por Jesus Cristo e ele levou os pecados sem merecer por você então Deus nos perdoou primeiro como é que você não vai liberar perdão pra outras pessoas tem outras passagens e parábolas da vida muito interessante de uma pessoa que devia muito dinheiro pro seu senhor dinheiro os grandes irmãos vão dizer devia 100 milhões e o senhor o seu chefe vamos chamar assim perdoou ele e depois ele não perdoou um empregado dele que devia bem pouquinho pra ele e ele foi chamado de servo infiel ele foi lançado pra um local de sofrimento porque não liberou perdão outra vez chegaram pra Jesus e disseram quantas vezes nós temos que perdoar uma pessoa e aí perguntaram sete vezes Jesus disse 70 vezes sete se você calcular 490 vezes no sentido querendo dizer que liberar perdão é algo que tem que ser feito inúmeras vezes sabe pra que? pro teu bem ah mas liberar perdão não é fácil eu sei que não é fácil eu sei liberar perdão tem que ser uma decisão sua eu quero perdoar eu vou perdoar eu vou decidir perdoar não espera você querer perdoar não espera você ter que os sentimentos bons para esquecer decida perdoar pelo amor da tua vida da tua alma do teu espírito da tua família decida perdoar uma coisa interessante que uma vez eu li em relação a memória versus sentimento quando você perdoa você consegue desconectar separar memória de sentimento deixa eu te explicar quando você decide eu vou perdoar você vai esquecer o que aconteceu contigo no passado será que essa pessoa que perdoa essa minha paciente ela vai esquecer do que o pai dela fez pra ela não só se você tem alzheimer ou demência você nunca vai esquecer não quer dizer que quando você vai perdoar você vai esquecer nós vamos continuar lembrando só que o sentimento as sensações que você vive depois que você perdoa muda tudo antes você lembrava e tinha raiva as mãos suavam vontade de matar aquela pessoa agora você lembra ainda mas passou você diz é coisa do passado aí quer dizer que você perdoa dizer que você perdoou não quer dizer que você tem que ter contato novamente com a pessoa por exemplo uma pessoa te traiu no relacionamento libere perdão para decidir eu te perdoo fala no teu coração eu te perdoo fala pra Deus Deus eu perdoo aquela pessoa ou pede ajuda pra Deus pro Espírito Santo ajudar você a perdoar você que não consegue decida eu vou perdoar você não quer dizer que você tem que se encontrar com ela conviver com a pessoa que te traiu conviver com a pessoa teve pessoas que me roubaram do trabalho roubaram de pacientes não de mim de pacientes roubaram eu perdoei essa pessoa no meu coração mas tu acha que eu vou contratar novamente ela pra trabalhar comigo nunca mais da vida não precisa ter contato novamente mas eu não sinto mais aquela raiva quando me lembro de tudo que ela fez quando trabalhava comigo tá entendendo que nem uma cicatriz cirúrgica quando você opera um paciente fica a cicatriz lá e passou 10 anos da cirurgia a cicatriz tá lá só que ela não dói isso é que nem liberar perdão tá lá tu te lembra mas você não tem mais aquela sensação tão ruim tão pesada eu quero que muitas pessoas se libertem depois de ver esse vídeo pelo menos faça o que eu tô te dizendo pra ti não precisa nem você acreditar faça faz um teste decida hoje perdoar faça uma oração com Deus ou com quem você acredita diz olha Deus eu quero perdoar esta pessoa que me fez mal eu quero perdoar ou você que que gosta de alimentar a parte espiritual e não consegue fala com o Espírito Santo Espírito Santo me ajuda a perdoar aí você vai perdoar vai se libertar a tua vida vai subir pra um outro patamar porque você se libertou você tirou aquele veneno que te consome você vai baixar o teu cortisol você vai organizar as tuas ondas cerebrais esse vídeo é um vídeo pra vida é um vídeo pra você acabar desligar e dizer agora eu vou decidir me curar você não tá curado porque não tem liberado perdão eu não posso acabar o vídeo sem te fazer um convite eu tenho uma página no Instagram dr.fernando underline lemos dr.fernando underline com aquele tracinho junto a linha lemos tem um selinho azul oficial pra mostrar que é a página oficial do Dr. Fernando Lemos eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube é uma página muito interessante até o próximo vídeo fiquem com Deus e até a próxima